Fala aí, aqui estamos de novo com mais um vídeo, comigo no comando, comigo no papel principal, comigo em tudo, e é meu primeiro vídeo com uma tag, que é uma tag que eu acho que meu pai fez também, é, ele fez, mas também, é, então, quais 10 personagens você convidaria para compor seu grupo em caso de um apocalipse zumbi? Bom, é mais ou menos assim, você imagina a situação, uma situação mágica, você acorda um dia na sua cama, até que de repente o jornal avisa que tem um monte de zumbis invadindo a cidade, aí de repente você pode convocar 10 personagens de livros para você fazer um grupo para sobreviver, aí de repente eu estou fazendo esse vídeo. O primeiro personagem, o primeiro personagem é um personagem para liderar, um personagem para liderar o grupo. Bom, o melhor candidato para liderar o grupo é o Capitão Smollett, Smollett, sei lá, do livro e de Robert, Robert, é alguma coisa aí, Robert Louis Stevenson, Stevenson, bom, é, o Capitão Smollett, porque ele aqui teve a ideia de, na uma hora, ir para uma paliçada, que é um tipo de escudo contra os outros piratas. Só que no caso vai ser um tipo de escudo para os zumbis, que vai ser bom, porque a paliçada, é, tem um monte de espinhos e os zumbis vão ser burros o bastante para se matar nos espinhos. O segundo é um personagem com conhecimentos médicos. Bom, nos meus livros não tem muitos personagens com conhecimentos médicos, só no livro A Ilha do Tesouro. Então, eu peguei outro personagem da Ilha do Tesouro, que é o Dr. Livesey, da Ilha do Tesouro de novo. O Dr. Livesey, ele, ele, provavelmente, ele conseguiria facilmente criar remédios contra os zumbis e coisas do tipo. E, tá, o terceiro personagem é um personagem bem inteligente, um personagem inteligente. É, o personagem inteligente que eu escolhi é o, é Matilda, do livro Matilda, de Ronald Roldau, do Ronald Roldau, é. A Matilda, ela é tipo, super mega ultra hiper dotada, porque ela faz coisas muito, muito diferentes para uma criancinha de seis anos. É, bom, esse livro é rosa, mas, na moral, ele não é de menina, que nem fique de jeito, ha, 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 você lê um livro de menina. Não, não fale assim, ele é rosa, não tenha vergonha de ler ele, mas não leve ele para a escola. Tá, 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 voltando à lista, é, tá no terceiro, personagem inteligente. Quarto, personagem para morrer primeiro. Hã? Tá, eu me pergunto, por que eu quero um personagem para morrer primeiro? Qual é o uso dele? Qual é o sentido de ter ele? Mas eu acho que tem um sentido, porque, tipo, se tiver um monte de zumbis, aí você deixa esse cara e sai correndo. É, 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 o personagem para morrer primeiro. Bom, o melhor personagem é o pai de Lizzie. Bom, eu não sei o nome desse cara. Acho que, acho que nenhuma parte do livro fala o nome desse cara. É, o pai de Lizzie, do livro Meu Pai é um Homem-Pássaro. Bom, esse cara, esse cara aqui, ele é um tipo daquelas pessoas que são gente doida e, 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 e deixa louco. É, porque ele acha que ele vai conseguir voar com peninhas aqui, e ele acha que é um pássaro. Aí, você deixa ele no meio dos zumbis, e ele acha que ele vai conseguir voar. Bom, é, o quinto, é um personagem, badaço, BD, sei lá. Um personagem, para sair matando os caras, sair matando, fazer tipo, BUM, SAF! Olha, ele faz mais ou menos assim. O que eu escolhi, é Grit, o irmão mais novo de Manko Trogue, do livro Manko Trogue. É, Grit é o irmão mais novo de Manko Trogue, e é muito maior que Manko Trogue. Manko Trogue é o menor dividente do mundo. Tipo, esse é Grit, esse é Manko Trogue. Tá, esse é o meu Manko Trogue. E Grit, ele é meio que super chato, ele bate no meu Manko Trogue só porque ele é bem maior que ele, e é bem mais forte. Então, ele podia sair... Do zumbis. Tá, certo, um personagem engraçado. Bom, essa foi muito fácil, então eu pensei no primeiro que veio à tona, que é... Neite. É, Neite. Bom, a razão de eu ter escolhido Neite é porque... Calma aí, não dá pra focalizar. Neite é muito engraçado. É muito legal. Um sucesso. Legal. Neite é engraçado. Tá. É, o personagem em duas caras. Bom, o personagem em duas caras que eu escolhi foi Luke Kasten, do livro O Ladrão de Raios. O ladrão de Raios, ou seja, esse cara aí, Paris Jackson, ele enfrenta o cara final, aí você acha, nossa, acabei o livro, aí vem um cara e tenta matar ele. É, é, é chato, mas ele é duas caras do mesmo jeito, tá. É, um personagem medroso. Bom, um personagem medroso é Madison. Por que Madison? Primeiro, o Madison é do livro Caça da Originha Zumbista. Bom, Madison é essa mulherzinha aqui, essa menina daqui. E essa menina, ela tem um tipo de energético que deixa a pessoa meio doida e deixa a pessoa correndo E por isso é bom Um personagem criança Bom, o melhor personagem criança foi Norman Que é do livro Paranormal Bom, esse nome ele é tipo aquele menino do sexto sentido Porque ele consegue falar com mortos vivos e com fantasmas É, com mortos vivos e com fantasmas E é legal porque vai ver ele tenta conversar com zumbis Olha zumbi, você quer... Então é meio que mais uma alternativa pra um personagem pra morrer Ele ativa um personagem pra morrer depois Tá, e o décimo é um personagem qualquer, um personagem que eu posso escolher E o personagem que eu quero é... Capitão Cueca Porque... Tipo, ele é um cara que ele tem super força, consegue voar E é E usa cueca e uma capinha vermelha Bom, ele sai voando e sai matando zumbis e faz umas loucuras aí E bom, esses foram os personagens que eu escolhi pra um apocalipse zumbi Eu acho que seria... Daria pra sobreviver no mínimo umas duas semanas com um time desse Porque esse time é horrível Mas foi o que deu pra fazer com aqueles livros lá em cima Ah não, dá pra não ter os livros não Foi o que deu pra conseguir com esses livros, né Esses livrinhos daqui, muito louquinhos e muito ligados É Foi o que deu pra conseguir com esses poucos Tchau meus bons amigos, tchau meus bons caras Até a próxima aí Até a próxima aí Tchau